Música Que país é este? É o áudio Que país é este? É o áudio Que país é este? Tirar as folhas Virar a maia Virar a faixada Fultonense A mafiosi Virar Gerard Virar o tronete Por que não vai? A morte que eu não esqueço A gente chega na sorte Mostrando os papéis Louvores fiéis Traz os canso do mar Que país é este? É o áudio Que país é este? É o áudio Que país é este? É o áudio Que país é este? Música 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 E aí E o país é esse que é a bola do Brasil E o país é esse que é o país